E quem disse que não dá pra ser ruiva com tinta de farmácia? Claro que dá! Quer saber mais? É só continuar assistindo o vídeo. E aí, gente! Tudo bom? Vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu novo tom de ruivo, que é com a tinta de farmácia da Max Tom, a 7.4. Vou contar tudo pra vocês, a minha experiência. Já tem alguns meses que eu tô usando. E tudo isso vocês conferem agora! Então, gente, mais uma vez troquei o tom do meu cabelo e troquei a tinta. Dessa vez é a tinta de farmácia da Max Tom, que é uma tinta mais acessível. Eu já usei a Colestom e já usei tintas profissionais e elas são um pouco mais caras. Vou deixar aqui no card pra vocês verem quais tons eu já tive do meu ruivo. Mas eu resolvi testar essa tinta da Max Tom já tem dois meses e eu estou apaixonada com o tom do meu cabelo. Como vocês podem ver, a que eu uso é a 7.4 e deixa o tom mais avermelhado. E depois vai desbotando pro laranjinha. Eu estou retocando dessa vez de um em um mês só a raiz pra não manchar o cabelo. O restante da tinta eu vou, aplico o creme e matizador. Eu uso 3D da Magic Color. Misturo tudo, passo no comprimento e deixo agir por 30 minutos. Essa tinta aqui, ela é para... Olha lá! Ela revela em 30 minutos. E eu estou usando com essa aqui, que é a 8.0. Que é uma tinta loira pra poder abrir mais um pouco o tom dessa 7.4. Porque ela é um pouco mais escura. Eu não queria o tom laranjinha, porque tem a 7.43, se não me engano. Mas ela vai mais pro cobre. E eu já enjoei desse tom. Queria mesmo esse tom mais avermelhado. E eu estou gostando bastante. Apesar de desbotar e ir pro laranjinha, não vai tanto quanto as outras tintas. Não fica tão loiro, porque, né, costuma ir pro loiro. Não fica assim. Estou gostando muito. Essa tinta não resseca o cabelo. E sempre que eu pinto o cabelo, eu lavo e faço uma hidratação logo em seguida. Pra não ter erro. Então, eu indico fazer isso sempre. Lavar bem o cabelo depois da tinta. E colocar uma máscara. Principalmente uma máscara reconstrutora. Mas, eu não senti ressecado nem depois de ter... Mesmo tendo feito a hidratação. Nada disso. E olha só o brilho que o meu cabelo tá, gente. E aí, olha só. Não fica a diferença da raiz para o comprimento. Apesar de eu usar pouca tinta no comprimento, né? Porque eu misturo, diluo ela com creme, matizador. Não dá essa diferença. O matizador, ele é um tom bem parecido da tinta. Então, fica perfeito. Quando eu pintei, eu usei um tubo dessa e um tubo dessa. E agora, pra retocar, eu uso só metade e diluo o restante com creme. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe aí com as suas amigas que querem ser ruivas. Que dá pra ser ruiva de farmácia. É só deixar, ó. O meu cabelo é castanho. E a raiz, né? Por ser virgem, abre muito o tom. Então, eu recomendo que o cabelo esteja virgem. Não acho que há necessidade de descolorir. A não ser que o cabelo seja muito escuro. Mas, se for virgem, né? É possível que ele abra. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês usam tinta de farmácia também. E qual tinta vocês usam. Um beijo. E até o próximo vídeo.